Não, mano, ela não tem nada a ver contigo, mano. Tu parece que saiu te imobilios, aí ela é tipo um amido da Zil, filho. Tu parece que saiu te imobilios do teu tamanho. Espalhem-se! Eliminem os inimigos! Nossa, você não quer inventar, cara. Meu Deus, covê. Que? Desculpa, demora. Você é muito desumilde, cara. Quem? Caralho, tu vim. Beleza! Beleza! Como que ele vai fazer esse tiro, velho? Eu vou aceitar esse tiro, assim, pra não... NAAAAAAA! Tá certo. Tá certo. Beleza, beleza. Não, o pagamento é tua prima, mano. Ah, eu ia falar Hard Day mesmo. Aí cê morreu. Claro. Cara... É uma hora, mano. Eu não vi jogar essa lá. Nossa, mano. Se eu acerto esse no escopo, velho, tô tentando ser o seu. Porra, chupa meu pinto, seu vagabundo. Chupa meu pinto, então, seu vagabundo. Ô, essa balinha primeira aí foi perto, velho. Caraca, mano. Eu já dei 3 ki. Nossa, velho, tá louco. No escopo dessa arma é o melhor que... Mano, eu não conseguir acertar a ki de longe, velho. Não acerto, mano. Ô, mas esse no escopo dela é apelão demais, velho. Que? Quero ver. Beleza. Ele spawnou me matando já. Vou aceitar, velho. É, mano, é. Funciona aqui. Mano! Ó, tava parado ali. De novo a mesma merda, cara. Ó, vai se fudendo, hein. Não! Mas tomada! Beleza! Nossa Senhora! Deixa eu ver isso. Que porra foi essa, velho? Eita porra, hein. Bot tá nervoso aí, hein. Nossa Senhora! Olha lá, mano. Nossa Senhora! De novo, mano. Que desde... Ah, mano. Coloca 30%, mano. Eu vou chorar. Não, mano. É, porra. Nem assim. Ó lá, de novo, mano. Todo mundo toma... Ó lá. E do bando de... Caralho! Eu não acerto. Porra, velho. Que... Meu dedão, caralho, mano. Ou. F***! Isso é uma cena de merda, mano. F***! 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 Ah, você não tá fazendo isso, não. F***! F***! Não tô vendo isso, não. Ah, velho. Errei. Não, não vi, não. Nem duvido. Nem duvido. Ah, mano. Ô, Curvo. Na moral, não faz da Luca não. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Opa, opa, opa. Ah, que susto! Vem aqui. Olha lá. Ah, vai tomar no... Já era pintar morto já. Já era pintar morto. Tá puxando a pistola. Ah, eu não vi isso. Eu não vi isso. Ele tá soando com a pistola, velho. Que vício, mano. Meu Deus, mano. Ô, pode pegar aqui, pode pegar aqui. O cara puxou... O cara puxou... Não, não, não. Eu não vi isso. Que vergonha de você. Ô, ô, louco. Me acercam 360, Lucas. Não. É a certeza de mim. 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 Toma. O quê? Desculpa, hardy, 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 hardy. Mano, eu não consigo jogar com a Dutra de Snifers. Eu só consigo jogar com ela agora. Quê? Mas ela tá muito forte, né, velho? Tu dá o cu. Ah, sei lá. Suicídio, uma boa hipótese. Ó o King, ó o King, ó o King. Ai, a minha tira não. Ai, morri. Não, porque tipo, ele vai despedir de sapável pra nada, tá ligando? O King, você tá usando 4X, velho. Morre, mano. Morre. Você não merece. Você não merece ser vivo, não. Cara, eu tô jogando com vocês que jogam bem pra cacete. Cara, o cara me acertou sem querer, mano. Ah, King, para de jogar de 4X o adotado, filho. Ah, mano, que bicho. Os cara tá grilado. Os cara, os cara, mano. Não vai ser lá chamando a cara de adotado, tá ligado? Se o resto de termas. Vem que... Vem que... Vem que... Vem que... Vem que... Nossa, uai. Tô perdendo isso aqui. Oi, gente. Por favor, se podiam... Ah, não. Eu não acredito que eu retiro. Eu não acredito que eu retiro. Eu não acredito que eu retiro. Nó... Ó... Ó... Caralho, cara. Errou um tiro facinho desse, velho. Que... Que... Nada, mano. Na moral.